Agora, eu, você falou em PSB, eu por exemplo admito que se chegássemos ao segundo turno e por hipótese o PMDB não fosse para o segundo turno, eu jamais votaria no PSDB, eu, e vou deixar isso bem claro amanhã, eu ficaria com o PSB, agora eu acho que o PMDB tem grandes quadros, tem o próprio governador veneziano, o ex-prefeito veneziano, agora o PMDB precisa mostrar a partir da manhã a sua cara, o que nós não podemos ficar assistindo é dois partidos de governo falando, porque eu pergunto a você, Cássio e Ricardo, Cássio é oposição a Ricardo, é brincadeira, é isso.